Olá pessoal, bem-vindos aqui à nova unidade do UPP, Unidade de Produção Primária de Beneficiação de Pólan, do Agreste. Basicamente este é o aspecto depois das obras terminadas. Falta ali aquele fio ser recolhido, falta o chão ser lavado. A estufa já ali está no cantinho das rainhas. Esta casa vai-se destinar apenas e só ao pólan e fora da época de produção do pólan, vai-se destinar às rainhas. Está ali um conjunto de rialeiras de São Paulo Bruno. Aqui deste lado tem uma criadeira que teve um acidente e por minha culpa e portanto tem ali pouquinhas. Basicamente é isto, está tudo pronto, só falta trazer para cá o mobiliário, as caixinhas para começar a separar o material. Aqui em baixo vai ser o armazém de material novo das coisas das rainhas. Carrinhos para a pré-secagem do pólan, ainda tem ali alguns quadros das criadeiras. E deste lado vai levar as arcas frigoríficas. Ao centro levará, aqui neste chão que ainda está manchado, levará a mesa de limpeza. E por último, o calo de armazenagem aqui ao canto, antes do pólan de sair, o circuito redondo. Aqui há de levar uns tintores, sapatinhos para andarmos cá dentro, só com sapatinhos do local, para se descalçar à porta. Tem ali um lava-mãos que ainda falta ser lavado. E é isso, tudo pronto para continuarmos a trabalhar. Obrigado, malta. Um abraço. Obrigado. Obrigado.